Não venha com essa, me dizer pra andar na linha Pois a moda agora é roletar com as novinhas Calça de cois baixo, perna de fora e de sainha É de enlouquecer, a moda agora é as novinhas Marcelo Alves na área, hein? Então simbora roletar com as novinhas É de enlouquecer, assim eu passo mal Essas minas de hoje, tá fora do normal Sai apertadinha, barriga de fora Jeito provocante, onde elas chegam pra fora Chegam na balada, chamando atenção Sobe, desce, desce, sobe, vai descendo até o chão Chão, 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 chão Não venha com essa, me dizer pra andar na linha Pois a moda agora é roletar com as novinhas Calça de cois baixo, perna de fora e de sainha É de enlouquecer, a moda agora é as novinhas Não venha com essa, me dizer pra andar na linha Pois a moda agora é roletar com as novinhas Calça de cois baixo, perna de fora e de sainha É de enlouquecer, a moda agora é as novinhas Galera do meu Brasil, se prepara Que essa onda vai te pegar, hein Ai, 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 novinhas É de enlouquecer, assim eu passo mal Essas minas de hoje, tá fora do normal Sai apertadinha, barriga de fora Jeito provocante, onde elas chegam pra fora Chegam na balada, chamando atenção Sobe, desce, sobe, vai descendo até o chão Chão, 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 chão Não venha com essa, me dizer pra andar na linha Pois a moda agora é roletar com as novinhas Calça de cois baixo, perna de fora e de sainha É de enlouquecer, a moda agora é as novinhas Não venha com essa, me dizer pra andar na linha Pois a moda agora é roletar com as novinhas Calça de cois baixo, perna de fora e de sainha É de enlouquecer, a moda agora é as novinhas Não venha com essa, me dizer pra andar na linha Pois a moda agora é roletar com as novinhas Calça de cois baixo, perna de fora e de sainha É de enlouquecer, a moda agora é a sovinha